O canal Educa Chico A educação ambiental assume aqui talvez o seu sentido mais radical Que é não uma educação do ponto de vista de conhecimento de elementos da biologia, da ecologia Para viver melhor Mas de uma completa ressubjetivação nossa e dos próprios povos indígenas No sentido de definir em que ambiente nós queremos viver no futuro Então é uma formulação que nesse sentido politiza a educação ambiental Que coloca a questão do poder, a questão da desigualdade A questão da desigualdade de acesso também às políticas públicas Da desigualdade de acesso a bens e serviços que estão ligados à noção de cidadania Então qual é o ambiente em que a gente quer viver? Então eu acho que essa é uma das questões fundamentais Que as questões, que os objetivos específicos do eixo 7 Se lidos em seu conjunto, eles trazem Então a gente pode perceber aqui, por exemplo Não só a questão de projetar as ações de educação Para o entorno das terras indígenas Mas ações, por exemplo, do reconhecimento da própria formação dos indígenas Para a gestão ambiental e territorial nos diferentes níveis de ensino Médio, superior, educação profissional e continuada Ou seja, a articulação com essa institucionalização da educação E o reconhecimento formal A perspectiva dos intercâmbios, tanto nacionais como internacionais Para a troca de experiências, ou seja, o conhecimento da diversidade de soluções Que os povos indígenas geraram em contexto de pressões e ameaças São elementos que apontam para isso Não se trata apenas de uma educação ambiental difusionista Mas de uma discussão política sobre os ambientes em que queremos viver E que precisamos construir conjuntamente Porque essa é a tarefa de um ator social só É uma tarefa de vários Educa Chico